MÚSICA 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 Pra verem e conhecerem Se inscreverem no meu canal Eu agradeço Viu galera A ajuda vai ajudar muito O meu trabalho Beleza galerinha É isso aí Cavaleiro Legionário Encarando a dançarina Do Vale Boreal Vamos ver o que vai dar Galera Dançarina aí Que pra mim É um dos vozes Mais chatos Aqui no jogo Chata Chata Bem chatinha E partiu Vamos lá Vamos lá Oba Já tomei um negocinho Vamos lá Vamos lá Pra segunda fase Da bicha Oba A batalha aqui Tá boa galera Nossa Ajudante Tá tomando um couro E na costa ali o cara Boa 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 É isso aí Galerinha Vitória dele Cavaleiro Legionário E com a ajuda do guerreiro Aí Sebastião Show de bola Mais uma vitória aí Topzera Galera É isso aí Vamos ver outra cutscenezinha aqui Mais uma cutscenezinha Pra gente fechar aí o vídeo Bela batalha Bela batalha em dupla Foi de boa De boa De boa De boa Tranquilo Muito bacana Muito bacana Vamos ver essa bela cutscenezinha Vamos curtir ela Boa Boa Bom galera É isso aí Vou ficar por aqui No próximo a gente volta aí Com mais um vídeo aí Do Dark Souls 3 Beleza galerinha Valeu e fui